E de Estatísticas Olá, eu sou Camilo Coutinho e esse é mais um episódio do YouTube de AZ. Se você quer seguir todos, vê aqui o card da playlist. E quero te perguntar, como você mensura se o seu trabalho com vídeos está dando certo ou não? Mesmo que você peça ajuda aos astros ou aos índios xamãs das visualizações, não tem nada mais próximo e assertivo do que ler as estatísticas do seu canal. E não adianta torcer o nariz para mim, não, nem torcer o nariz para os dados. Eles estão lá, são reais e deixa eu te contar uma coisa. Eles são seus amigos! Todo canal do YouTube tem uma aba chamada Analytics e é ali que ficam todos os dados do canal. Desde os simples views, as visualizações dos seus vídeos, até mesmo os dados de quanto tempo as pessoas passam assistindo o seu canal. É por essas e outras que tudo o que você criar precisa ser analisado, lido e principalmente entender os dados dessa sua criação no seu canal. Com a quantidade de informação que existe lá, é muito fácil você entender qual é o país que mais te assiste, qual é o seu vídeo mais visto e até mesmo os milhões de dólares que você está ganhando com o seu canal. Brincadeiras à parte, com tudo isso de informação, é muito fácil você se perder, não entender nada e ainda assim sair chutando tudo que estiver pela frente só de raiva dessa enxurrada de números que você não entende nada, meu Deus, me ajude! Reza para o Santo Excel, pode ser que ajude. Brincadeira, minha dica é a seguinte, comece analisando uma métrica de cada vez, entendendo o quanto elas ajudam no seu canal. Como por exemplo, o número de inscritos da sua última semana do seu canal, comparado com a semana anterior. Com esse dado, você consegue entender se está criando conteúdo atrativo para os novos usuários que se inscreveram no seu canal ou se deve sugerir nos vídeos para que as pessoas se inscrevam no seu canal. Outras métricas que as pessoas adoram acompanhar é o número de visualizações, o tempo de retenção do vídeo e até mesmo as visualizações em tempo real, que é super divertido e nada mais é do que um gráfico que mostra a quantidade de pessoas que está assistindo agora o seu vídeo nas últimas 48 horas. Isso é espetacular! Inclusive, deixa eu ver se você está assistindo esse vídeo e recomendando essa série para os seus amigos aqui e no Facebook. Estou de olho. Eu sou Camilo Coutinho, esse é o YouTube de A a Z e perco medo dos números. Até a próxima! E de estatística, se eu não vou saber, fala. Z de estatísticas.